Não é uma notícia, é mais uma alerta, que é uma coisa muito desagradável. O câncer é uma doença terrível, todo mundo sabe disso. Mas se descoberta cedo, precocemente, as chances de cura são muito grandes, chegam a 80%. E uma boa dose de otimismo ainda pode ajudar um tantão no tratamento. Quem olha a Osália hoje vê uma mulher serena, mas ela vem de uma superação, câncer no sistema linfático. Essas fotos ilustram parte dos 10 anos enfrentando a doença. Foram quase 60 sessões de quimioterapia e dois transplantes de medula. O primeiro diagnóstico ela recebeu de 2011 para 2012. Uma íngua na virilha foi um sinal ignorado por seis meses. Eu fiquei achando mesmo que seria só uma íngua e fiquei com ela muito tempo. E depois apareceu do outro lado, foi onde um profissional que me atendia pediu para me procurar um médico. E eu fui, foi onde descobriu que seria um tipo de câncer. O oncologista Rodrigo reforça a importância do diagnóstico precoce. Com ele, a chance de cura é acima de 80%. A taxa de cura pode chegar acima de 80%, claro que de acordo com os tipos de tumores. Tem tumores que são mais curáveis, outros são menos curáveis. Mas na média a gente pode chegar a níveis acima de 80% quando o diagnóstico é precoce. Mas por que até as pessoas com acesso fácil à saúde não fazem exames preventivos? O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estima diagnóstico de 704 mil casos da doença por ano até 2025. O medo é o principal causador. Na verdade a pessoa tem aquela sensação de que se ela não descobrir, ela não vai ter o problema. Mas isso é só uma imaginação. Porque quando alguém tem o câncer, ele vai acabar descobrindo de uma forma ou de outra. Então é muito melhor diagnosticar de forma precoce, onde ainda tem chance de cura. Além da prevenção através de exames, boa alimentação, exercícios físicos são fundamentais para evitar o desenvolvimento das células cancerígenas. Mas tem outro comportamento muito importante. A Osália acredita que o emocional também contribuiu para o desenvolvimento do câncer. Ela era uma pessoa ansiosa, estressada e isso também piorou muito durante a primeira fase da doença. Durante o tratamento, ela percebeu que precisava deixar esses sentimentos de lado, focar mais no otimismo e também em ter mais tempo para ela, principalmente para os pequenos prazeres da vida. Hoje eu acredito que tudo começa do nosso emocional, né? E alimentação também, hoje a gente tem que saber bem o que a gente come. Hoje, para mim, é mais assim ainda do que porque eu já desenvolvi uma vez. Então, às vezes eu vou comer algo e eu tenho que pensar, será que isso vai ser bom para mim ou para as células cancerígenas, né? Qualquer fator estressor para o corpo diminui a imunidade. E quando eu digo fator estressor, pode ser um fator estressor psicológico, uma depressão, ou pode ser até um fator estressor, por exemplo, uma cirurgia de grande porte. Qualquer coisa que abala o bom funcionamento do corpo diminui a imunidade. Essa diminuição da imunidade propicia a pessoa a ter doenças. Há 10 meses sem câncer, Osália se dedica a usar a sua história para ajudar aqueles que estão atravessando a fase mais difícil da doença. A fé e o otimismo são a força para chegar à cura. A gente aprende muito também com tudo isso, né? Aprende a dar valor na vida, ajuda mais assim, a gente enxergar a vida de maneira diferente, com mais gratidão, né?